Se você jogou ranqueada e caiu um elo muito diferente do que você tá, atenção porque a Riot mudou a ranqueada, por isso eu tô vendo, por isso muita gente tava ascendente, caiu gold, tava a Riot, caiu low elo, porque simplesmente a Riot mudou e cagou com a ranqueada, e muita gente está frustrada com a Riot por conta disso, então se inscreve aí no canal, ativa o sininho, porque o vídeo vai ser sobre isso hoje. Eu tava navegando pelo Reddit, que é um portal lá de comunidades, pessoas postas, discute, comenta, bastante coisas interessantes, e eu encontrei uma postagem, uma postagem do cara reclamando que ele tá muito confuso, porque ele tá caindo com gente com elo muito alto, por exemplo, ele tá prata e tá caindo com ascendente, tá prata e tá caindo com diamante, e ele não entendeu o porquê, ele até comenta que jogou 4 jogadores que é ascendente, tipo, ele é abaixo do diamante, porque ele tá caindo com ascendente, porque ele tá caindo com raelo, e aí as pessoas estão falando, né, embaixo, nos comentários, que muito, que eles também estão caindo, e não tá entendendo nada, não entendeu nada de errado, e aí eu vou procurar, né, nas notas de atualização, e gente, nas notas de atualização, a Riot, ela fez uma mudança aí no competitivo, na ranqueada, que eu mesmo, não sei explicar pra vocês, eu li, 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 não entendi, porque eu não sei o que é CR, eu acho que CR, é só a taxa lá, TQ, o HS, essas coisas aí, meio que é um cálculo, sabe, e a Riot mudou isso, eu vou deixar aí pra vocês na tela um tempinho aí, vocês pausam, lê, se vocês entenderem, comenta aqui, porque eu juro, por cima sagrado, que eu não entendi, eu mesmo, gente, vou mostrar pra vocês, eu peguei diamante, ai, que tristeza, eu peguei diamante no, no último, no último ato, e eu caí, infelizmente, eu caí prata, nesse início de ato, gente, que frustração, porém, eu, porém, como eu tenho gameplay, né, de diamante, e caí contra prata, eu tô perdendo pouco PDL, tô perdendo 8, 10, por aí, tô perdendo pouco PDL, então, subir não vai ser complicado, porém, a jogabilidade das pessoas que eu tô pegando, não é uma jogabilidade de bem, por mais que eu jogue bem, as pessoas do meu time não tá jogando, porque eu tenho jogabilidade de, de, de platina 1, de platina 3, diamante, mas tô caindo com prata, eu mesmo, ontem, eu caí contra um ascendente, gente, eu caí contra um ascendente, tipo, Riot Games, o que que tá acontecendo? E se vocês não repararem nisso, se vocês entrarem em stream, não sei se vocês viram, viram algum, um, é, Raiello, vai ser o nome de D5, viu que a maioria caiu, tava, sei lá, tava, lá o elo mais alto, que eu esqueci o nome, caiu tudo, diamantes, o elo ascendente, e tipo, ele estava no topo, no top 10, não sei, não sei, porque, infelizmente, foi uma mudança que a Riot fez, eu creio que, por conta dessa mudança desse tão negativa, quando resultar o ato, daqui 49 dias, quando resultar o ato, 4, 2, a Riot deve fazer um balanceamento novamente na raqueada, ou não, porque quando resulta o ato, é, apenas, você joga, tem que fazer m10 uma partida, não é md3, apenas uma partida, você já pega o elo de novo, e não é um reset 100%, mas eu creio que, como essa mudança foi muito negativa, muita gente odiou, a Riot deve fazer umas mudanças aí, nas próximas atualizações, caso houver alguma mudança muito grande, nas próximas atualizações, eu trago aqui pra vocês, não tem problema, e esse é apenas comunicado, pra falar pra vocês que foi uma mudança, gente, não é porque você jogou mal, ou não, vai que você realmente jogou mal, você caiu ela ou baixo, mas, é apenas uma mudança aí, que a Riot fez no competitivo, que eu não entendi por que a Riot fez mudança, não sei qual era o impacto que eles querem causar, se era pra diminuir o... se era pra gente diminuir o... diminuir o... o Dante Smurf, eu não, realmente não entendi, se alguém entendeu, comente aí pra mim, por favor, esse é o vídeo, vejo vocês no próximo vídeo, um beijo, um abraço, tchauzinho!